Oi, amiguinhos! Meu nome é Rose e hoje nós vamos fazer um adubo rico em potássio. Esse adubo, amiguinhos, vai ser feito de casca de banana. Eu deixei a casca de banana secar ao sol durante uma semana. Olha como ele ficou sequinho. Está até estralando no ponto de fazer o nosso adubo. Para fazer a nossa farinha de casca de banana, nós vamos colocar as cascas já secas no liquidificador. A casca da banana, ela é rica em potássio e o potássio ajuda no desenvolvimento das raízes das plantas, sendo assim uma fonte de potássio muito importante no desenvolvimento de tubérculos, como cenoura, beterraba, rabanete. Pronto, amiguinhos! Colocamos tudo no liquidificador. Agora nós vamos triturar essa nossa casca de banana. E está pronto o nosso adubo de casca de banana. Olha como ficou! Já pronto para vocês colocarem nas suas plantinhas que estiverem com deficiência de potássio. E eu já vou logo, logo fazer uma adubação com esse nosso adubo de casca de banana. Vou preparar uns vasinhos para replantar essas mudinhas de alface. E já vou utilizar o meu adubo. Amiguinhos, não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveitar e mostrar para vocês, amiguinhos, o andamento da minha mini horta. Minha rúcula, essa semente é boa, viu? Germinaram todas novamente. Olha a rúcula também, já está passando o ponto de colher. E o outro aqui, nascendo. Meu pezinho de massa, de massa não. De melancia. Minhas alface. Os pepinos, olha como que eles estão crescendo bonitos. O tomate e samambaia. Está quase no ponto de transplantar, replantar para outro vaso. Olha como minha couve está linda, amiguinhos. Meus moranguinhos, só crescendo. Olha o que eu vou mostrar para vocês, amiguinhos. Olha o tanto de pimenta. Já preparei a terra com o nosso adubo de casca de banana. E coloquei aqui nos nossos vasinhos de pet. Mais uma vez. Plantar e colher mini horta, reciclando. Aí, eu joguei um pouquinho de esterco bovino por cima. E já está ficando pronto. E aguar. E amanhã, eu já posso replantar as minhas mudinhas de alface. Nossos vasinhos já arrumados. Agora, é hora de replantar as nossas mudinhas de alface. Vamos tirar as minhas mudinhas. Já colocar elas no lugar que elas vão ser replantadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui vai ter que ter mais cuidado. Aqui tem o meu pezinho de pimentão amarelo aqui. Junto. Não vai afetar a raiz do meu pezinho de pimentão. O que vai faltar é lugar para plantar tudo. Acho que eu vou plantar. Acho que eu vou plantar isso aqui. E plantar aqui. E a última. E por aqui também. Aqui. Agora vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Aquele pezinho que eu achei que era uva, amiguinhos, não era uva. Tô achando que isso deve ser um pé de bucha. Vou deixar ele crescer aqui mais um pouquinho. Eu vou ver o que eu faço com ele. Tchau. 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 Tchau.